Você também não adora esses bootleg tosco pra caralho? Bom, senhoras e senhores, como vocês aí já bem sabem, os jogos de terror aí do nosso querido ouriço azul favorito ultrapassam gerações e barreiras aí de consoles e computadores e tudo que você imagina. Tem jogos de terror no Sonic no computador, tem na calculadora, tem no Game Boy, tem na porra lá do Atari 2047-69 e é claro que também não poderia ser diferente aí em um dos consoles mais aclamados aí de todas essas gerações que no caso é o Nintendinho. E sim, eu peguei uma fita de Mega Drive porque eu não tenho nenhuma fita de Nintendinho. Olha que coisa bonita, velho. Ó, Mega Drive. Fique que é o Nintendinho. Bota no Nintendinho, vai que roda. Enfim, senhoras e senhores, de qualquer maneira, o jogo de terror que eu estou prestes a ver com vocês aqui se trata do NS.exe, que basicamente é um jogo que fazia parte daquela coletânea lá de 10 anos do Sonic.ez. Eu recentemente trouxe essa coletânea aqui no canal onde eu joguei a versão mais atualizada e definitiva aí do Sonic.ez junto com vocês, só que faltaram duas pendências. Uma delas é essa aqui, que no caso é esse game que veremos hoje, e a outra é o jogo 10 anos perseguindo Tails, que eu vou trazer em outro vídeo porque parece que vai ser um jogo que promete bastante também. Então, sem mais enrolação, senhoras e senhores, vamos dar uma conferida aqui nessa versão pirateada aqui do Sonic pra Nintendinho, como se já não existissem versões pirateadas do Sonic o suficiente pra esse videogame. Então, desde já, senhoras e senhores, deixem um like nesse vídeo aqui pra fortalecerem o meu trampo aqui no canal. São vídeos todos os dias, sobretudo mais um pouco, especialmente sobre as coisas mais bizarras que vocês imaginam na vida de vocês. E se inscrevam aqui pra não perderem nenhuma novidade, porque vai ter muita coisa interessante por vir aqui também. Sem mais enrolação, senhoras e senhores, assoprem o cartucho de vocês. E vamos partir direto pro que interessa. Uma bosta, senhoras e senhores, perfeitamente adequado aí pra premissa desse jogo, que no caso seria um jogo pirateada do Sonic pra Nintendinho. Confesso que já tá bem com características de um jogo de Nintendinho pirateado, tá? E eu acho que é até a música utilizada de uma versão hack aí do Sonic pra Nintendinho, tá ligado? Eu joguei algumas ao longo dos meus anos, mas eu creio que essa aqui tenha sido uma que eu joguei também, que tinha até as fases mesmo do Sonic 1, tá ligado? Então, eu acho que deve se basear pelo menos nisso aqui, né? Faz muitos anos, eu não lembro direito, mas vamos ver como que vai ser essa versão bizarra e bugada aqui do bagulho. Ok, já começou de uma maneira interessante. Estamos aqui na Spring Yard Zone. Cara, até o efeito son... Mano, esse efeito sonoro, pra quem não sabe, ele tá presente também num jogo bem famoso do Nintendinho, que no caso é o Somari, tá ligado? Eles basicamente combinaram o Mario com o Sonic numa fangame de Nintendinho e ficou tosca pra caralho, mas é memorável por ser uma fangame bizarra. Você controla o Mario, vai pegando os anéis. E esse efeito sonoro é exatamente o efeito sonoro dos anéis, tá ligado? Ok, não aparenta ter inimigo nenhum aqui. E, ok, tá interessante. O bom é que esse jogo, pelo menos, tem uma desculpa pra ter uns controles bostas, tá ligado? Olha que maravilhoso, véi. Tá até spin dashzinho o Sonic dá, véi. Mas ok, começou fiel o suficiente, tá ligado? Tô quase esperando esse jogo rodar 60 fés por semana, mas enfim. Nossa senhora, tosco pra caralho. Cara, eu tenho quase certeza que isso realmente é baseado no jogo que eu falei pra vocês, véi. Sem brincadeira, tá muito fiel a um jogo de Nintendinho... Nossa senhora. É, definitivamente um bootleg, senhoras e senhores. Um bootleg funcionando em toda a sua glória, tá ligado? Então vamos lá. Vamos descer com cuidado das plataformas que não se movem aqui. Vamos, Sonic. Desce a milhão, meu nobre. Vai de spin. Ah, entendi. É, a única diferença aqui é que o Sonic tem spin. A música parou, por quê? E eu tô... Eu tô literalmente travado. Por que que eu tô travado? Não consigo descer. Ué? Entendi isso aí. Ok. Eu não vou questionar. Eu só tô seguindo, tá ligado? Gostei também que eu só tenho uma vida. Então quer dizer que eu não posso cagar no pau aqui. Ok, a música mudou. É a música de afogamento. Eita peste! Ui! Caraca. Eu tava correndo e eu nem vi do quê. Nossa senhora! Caralho, é bagulho alta, porra. O que foi isso? Ele deu um pedala no Sonic, velho? Deu uma pedala, deu um tapa na orelha dele? Caralho! Pô, que interessante o bagulho, velho. Eu não consegui nem dar uma olhada muito boa, assim, no próprio Sonic.exe ou Sonic.ns. Eu vou chamar ele de Sonic.ns aqui, tá ligado? Mas, cara, interessante essa parada. Ó, água toscona. Toda sólida, tá ligado? É uma boa desculpa. Enfim, eles podem fazer os gráficos toscos que fica mais fiel ainda, tá ligado? Agora eu tô jogando com o Homem-Ovo, tá ligado? Omelete. E eu posso me afogar, será? Eu prefiro não correr muito risco, mas deixa eu cair aqui pra ver o que tem. Não, na verdade eu acho que eu não vou cair aqui, não. O que é isso? Uma esmeralda? Eu peguei uma esmeralda, viado! Ué! Atendi. O Eggman agora tem que estar feliz pra caralho. Olha, tem até a animação de pegar as bolhas, velho, pra não se afogar, mano. Ok, agora a música simplesmente parou. E isso pra mim tá mais desconfortável do que com a música tocando. A música dava uma acalmada no clima, pelo menos, né? Puta que pariu, não vem bolha nesta merda. Não vem bolha nenhuma. Tomara que não tenha sistema de afogamento. Se não, assim, gente, fudeu e não fudeu pouco não, tá? Não tem bolha grande aqui, velho! Só tem eu de grande. Ok, vamos subir aqui. Vamos subir com calma. O que que tem aqui? Absolutamente nada, né? Mano, o pior é que ele pode vir a qualquer momento. Eu prefiro jogar com uma musiquinha boa de fundo do que sem absolutamente nada, tá ligado? Que merda, hein? Ah, ok. Não me afoguei. Consegui passar pela... Pela Labirantia Zone tranquilamente. Vamos com calma. Ok, meu jogo travou. E agora eu vim pra porra da Scraper Brain Zone, aparentemente. Nossa senhora, filha da puta do caralho! Ai! Ai! Car... Meu Deus! Ah, pelo menos ele quebrou o ovo, velho. Comeu direto a gema. Meu a... Meu co... O que que eu tô ouvindo nos gemidões do Zap estourado, velho? Tá, agora eu tô jogando com o Knuckles. Eu nem sabia que tinha o sprite do Knuckles pra Nintendinho. Mas é o último que faltou, né? Na verdade, o último que faltou foi o Tails, né? Aqui, ó. Tá, e aí? Ele parou. Quando você me ver e ouvir a mim, eu existo como... Eu não consegui ler tudo, foda-se. Ok. Então, aparentemente, o Knuckles já virou a casaca, tá ligado? E agora a gente veio aqui pra Marble Zone, no caso, né? Pena que o Tails não voa. Eu não vou nem correr muito risco pra morrer aqui, porque, né? Vai que tem alguma coisa especial pra mim do outro lado, tipo a morte. É! Caraca, tá bem fiel a Marble Zone isso aqui, né? Eu lembro claramente dessa parte. Exceto isso aqui. Isso aqui tá um pouco diferente. Só essa música que tá bizarra, mas, enfim. A gente tá... Tá numa... Numa... Numa versão bem fiel, assim, da fase. Eu gosto que tem uns espinhos ali em volta do Tails. Não faz nem sentido essa merda. Nossa Senhora! Filha de uma puta do caralho. Mano, isso... Tá, por essa eu não esperava. Parabéns. Por essa eu esperava. Por... Eu... Ok. Eu... Definitivamente. Eu acho que eu nunca mais vou reclamar de jogos de terror do Sonic seriam a mesma coisa. Tá de parabéns, meu consagrado. Tá de parabéns. Ok, senhoras e senhores. Definitivamente uma experiência bem diferente, bem bizarra e muito mais do que eu esperava, tá ligado? Cara, essa ideia deles colocarem essa estética retrô nesse jogo e tudo mais, se tratando aí de um jogo de Nintendinho, ainda mais se tratando de um jogo que é basicamente um bootleg, uma hack room do Sonic, tá ligado? O jogo todo cagado, com controle, lixo, com textura, uma bosta, tá ligado? Isso só fez com que a parada ficasse mais imersiva do que já é, tá ligado? Cara, eu amei esse jogo aqui, se trata de um jogo mais curtinho, tá ligado? Eu achei que iam ter alguns segredos, por isso que eu acabei rejogando aí, só que aparentemente não tinha mais nada, tá ligado? Infelizmente, porque eu acho que isso aqui tinha potencial pra ser muito mais, velho. Mas novamente, galera, se tratando aí de um complemento, de uma comemoração de 10 anos aí do Sonic.ez, eu achei muito interessante. Eu nunca tinha visto um jogo com essa premissa aí, baseado no jogo bootleg do Sonic, tá ligado? Achei muito interessante. E os Sonics que apareceram, meu consagrado, me deixaram de cocaído, velho. Especialmente aquele último que, além de me assustar, também me deixou um pouco surdo, tá ligado? Então, enfim, é isso aí, galera. Esse foi o game, espero muito que vocês tenham gostado. Eu gostei bastante, eu espero ver jogos com premissas tão criativas quanto a desse jogo aqui também. Mas aí, o que vocês acharam do vídeo? Vocês curtiram? Então, não se esqueçam de deixarem um like aqui embaixo, tá bom? Se inscrevam no canal se vocês não estão inscritos ainda, pra não perderem nenhuma novidade. Dito isso, senhoras e senhores, eu vou me despedindo por aqui. Eu preciso passar um lança-chamas nessa fita de Mega Drive aqui, porque eu botei no meu Nintendinho e acho que ela ficou uma assombrada. A noite ela fala comigo, enfim, tá uma doideira fodida, tá ligado? Então, a gente se vê na próxima, um beijo, valeu, falou, é nóis, até mais e tchau.